As imagens foram feitas no bairro Abner Afonso, no local conhecido como Vista. Por aqui, diversos fatos já foram registrados. Desta vez, os moradores quebraram o silêncio. Eles que preferem ter a identidade preservada contam que diversos incêndios já foram registrados devido a loteamentos novos. E ainda a falta de iluminação colabora para o cometimento de delitos. Mato alto, muito lixo, os donos dos lotes não estão cumprindo com as regras de cuidar dos lotes, entendeu? Muito bicho, muita farra, bastante, é muito. É o que mais tem aqui todos os dias é o incêndio. Eu acho que é um bairro muito bom, o lugar é maravilhoso, você está vendo, né? Está faltando segurança, iluminação, está faltando limpeza, a prefeitura devia exigir. Durante a semana, de sete a segunda, quarta até meia-noite, quinta vai mais tarde. Ontem foi, por exemplo, foi na sexta, foi até cinco horas da manhã. Dia de sábado também, domingo já começa depois do almoço. Acho que depois que acabam de almoçar, já vêm para cá e muitas pessoas que ficam ali. Diversas casas e construções já foram alvo de bandidos. Quem um dia comprou aqui para viver em paz, hoje vive com medo. O povo está desanimando de construir, porque está começando a construção, mas a gente não tem segurança nenhuma. Então está tendo muito roubo aqui, justamente por conta do mato alto, lote sujo. A gente não tem segurança de sair de casa, despreocupado para trabalhar e sabendo que está deixando a casa desse jeito. A merced dos bandidos e ainda chega em casa e ainda não tem sossego, por conta que aqui não está parando o movimento. É o tempo inteiro, né? É motoqueiro, é carro suspeito. Os assaltos aqui, não só nas construções. Por exemplo, essa semana teve um caminhão. O roubo foi em uma obra com um caminhão e levou muita coisa. De vez em quando a gente chama, a polícia até vem. Mas eu não sei se eles estão cansados de tanto a gente chamar. Eu tive um problema na porta da minha casa entre meia-noite e meia, mais ou menos. E infelizmente, até uma hora, infelizmente o pessoal não veio, sabe? E eu acho assim, nós estamos com medo, porque é o tempo inteiro tendo assalto e ninguém toma providência nenhuma. Quase diariamente, essa é a realidade dos moradores. O convívio com motos, possivelmente com escavamento adulterado, peregueminente, com motos tendo rodas empinadas e poluição sonora. O som é muito alto, moto o dia inteiro, além de carros derrapando, cavalinho de pau. Então, assim, acaba que a gente não tem segurança. Quando a polícia está vindo, às vezes eles descem em alta velocidade, não tem placa de sinalização na rua, não tem, assim, a gente fica meio inseguro nesse ponto. Porque a gente vê que não estão fazendo coisas certas lá em cima, e acaba que a gente que leva a culpa, porque fica inseguro, não sabe o que faz. Às vezes liga para a polícia, a polícia sempre vem, mas quando eles estão chegando, logo eles dão um jeito de saírem. O pedido é para que o poder público possa intervir e que haja policiamento no local. Os moradores ainda cobram a inclusão de rotas de ônibus. A gente precisa que olhem para o bairro, que veem que aqui a gente são moradores, familiares, que querem, compramos isso aqui para ter um pouco de sossego. E a gente quer isso, sossego e segurança. E ver se a polícia militar, a gente tem tanto respeito pela polícia militar, então eles podiam fazer alguma coisa por nós aqui, porque não tem condições. Essa semana foram todos os dias, roubaram construções e assaltaram uma casa também pela segunda vez.